NoTeg Games de volta! Então gurizada, dessa vez eu vou estar trazendo aí pra vocês uma aquisição que eu fiz num site de um grande amigo meu. Um site que vocês podem confiar, podem comprar lá. O que é esse site e o que eu comprei? Primeiro eu vou falar do site. O site se chama SuperDick. O link vai estar aí na descrição e vai estar aparecendo na tela também, o link completo do site. O que se vende nesse site? O que se trata desse site? É pra o público todo nerd, né? O público dick. Ou seja, eles vendem camisetas, quadros, posters. Então eu vou mostrar pra vocês a aquisição que eu fiz com eles. Que foi uma aquisição, de repente, eu comprei, simplesmente comprei um quadro com eles. E, nossa, eu me surpreendi com a qualidade e com a rapidez que eles fizeram o quadro. Sério. Vou mostrar aqui pra vocês. Fiz o quadro aqui do Spider-Man Homem-Aranha 3. Dá pra ver direito. Cara, é muito, muito foda. Sério. A qualidade é perfeita. Não sei se dá pra ver direito aí. A qualidade do quadro. É sério. É muito boa. É muito boa a qualidade. Aí, Spider-Man. Cara, então eu recomendo muito a vocês a comprar nesse site. Eles não fazem só quadro, como eles fazem também camisetas e outros artefatos dick. Então, gurizada, esse site não tem nenhum cupom. Não tem nenhum cupom pra você comprar porque o preço já tá muito em conta. Então, pode confiar. Pode acessar o link aqui, ver os produtos e comprar. Então, e se forem comprar, se comprarem algo, deixem nos comentários aí pra eu saber. Beleza? E acesse o site do cara lá. Tem muita coisa boa. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aí foi mais uma divulgação mesmo do trabalho do meu amigo aí. Que é muito bom mesmo o quadro dele. E outros produtos que ele vende também, como camiseta e outros artefatos, enfim. Então se inscreva no canal, que ainda não tá inscrito. Deixa o like aí no vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e falou!